Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapete geométrico. Ele ficou com 80 de comprimento por 52 de largura. 80 de comprimento por 52 de largura. Ele ficou com um excelente tamanho. E eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Vamos lá? Olha aqui, meus amores. Bem de pertinho. Eu vou deixar focar bem. Eu vou mostrar aqui todos os detalhes desse lindíssimo tapete geométrico. Olha essa parte aqui, ó. Que trabalho maravilhoso. Agora aqui, ó, bem de pertinho, esse bico de acabamento e o caimento, ó. Aquele tapetinho que faz, ó, barulhinho. Rico em detalhes, tá? Então, meus amores. Vamos lá para a nossa lista de materiais desse belíssimo tapete geométrico. Vamos lá para a nossa lista de materiais do nosso lindíssimo tapete geométrico. Vamos precisar do barroco natural, fio 6 da Círculo, tá? Na cor 0020. Na descrição do vídeo eu deixo a quantidade exata que vamos precisar. Vamos precisar do barroco maxi color, fio 6 da Círculo, nas seguintes cores. Na cor 5203. E na cor... 5718. Esse tom de verde que tá maravilhoso, usando o joguinho de banheiro Esperança. Agulha de tapeçaria número 14. Agulha soft 3,5. E uma tesoura para nossos arremates. Todos esses materiais de altíssima qualidade vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo. E vocês vão ser direcionados automaticamente. Vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos lá, dá início aqui o nosso passo a passo. Vamos fazer aqui o nosso primeiro motivo, o nosso espelho. Vou começar aqui com o meu anel mágico, ó. Eu passo pelos três dedos. Vou mostrar novamente. Ó, tem o meu fio aqui. Barroco natural, fio 6. Agulha soft 3,5. Ó, aqui, ó. Passo pelos meus três dedos dessa forma, ó. Agora, eu vou pegar aqui a laçadinha, ó. Não aperto para dificultar aqui na hora de passar. Esse é o segredinho, ó. Ó, fica bem certinho. Agora, eu fecho aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez. Para todos vocês, ó. Tem o meu fio, ó. Passo aqui pelos meus três dedos dessa forma, ó. Ó, bem devagarinho, ó. Para o pessoal que me pediu, ó. Agora, eu venho aqui com a agulha, ó. Eu vou pegar aqui, ó. E vou tirar. Não aperto. Que aí, sai fácil. E fecho. Já tem aqui uma correntinha. Uma, duas, três. Ó, ficando dessa forma. Três correntinhas aqui. Faz a vez de um ponto alto. Professora Carla, não sei fazer o anel mágico. Cinco correntinhas e fecha com baixíssimo. Certo? Laço. Aqui, eu vou trabalhar mais dois. Totalizando três. Ó. Um. Dois. Vamos contar. As três correntinhas aqui, faz a vez de um. Então, eu tenho um, dois, três. Tá? Três pontos altos. Agora, eu faço. Uma. Duas correntinhas. Laço. No anel aqui, eu vou trabalhar novamente três. Eu vou mostrar bem certinho, ó. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Ó. Já fiz o meu primeiro. Três pontos, duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas. Vou repetir. Mais três. Fazer essa sequência quatro vezes. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Faço mais três. Um, dois, três. Vou fazer aqui a quarta repetição. Um. Dois. Três. Olha aqui, meus amores. Vamos lá, ó. Iniciamos aqui, ó. Uma repetição. Duas, três, quatro. Ó. Quatro repetições. Agora, eu vou fechar aqui meu anel mágico, ó. Prontinho. Olha aqui como fica. Eu posso cortar esse fio aqui do anel mágico? Não, meus amores. Com a agulha de tapeçaria. Eu venho escondendo aqui por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinho. Aí sim, pode cortar o fio. Combinado? Agora aqui, ó. Eu não vou trabalhar... Ó, aqui é só apertar bem, que aí fica bem fechadinho, ó. Observem aqui, ó. Fiz quatro repetições, ó. Sempre intercalando aqui, ó. Três, duas correntinhas. Três, duas correntinhas. Três, duas correntinhas. Aqui, pra fechar, pra finalizar a carreira, eu não vou trabalhar as duas correntinhas. Pra ficar aquele motivo, aquele square perfeito no acabamento. Olha como eu faço. Eu laço. Conto uma, duas aqui na terceira correntinha. Igual fizemos no tapete Luísa, no tapete Dona, que já temos aulinha aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Laço, uma, duas na terceira correntinha, introduzo. Ó, ficando dessa forma aqui. Ó, olha como fica aqui na agulha. Agora sim, eu tiro tudo de uma vez. Ó, e observa onde fica aqui, ó, no meio. O acabamento fica perfeito, ó. Agora aqui, eu faço. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu vou fazer aqui mais dois. Totalizando três. Ó, aqui o meu cantinho vai ficar incompleto. Só na hora de fechar a carreira, de finalizar, que eu vou completar aqui o cantinho, tá? Então, vamos lá. Três, porque as três correntinhas faz a vez de um. Então, eu tenho um, dois, três. Explicando todo o passo a passo, bem devagarinho. Pro pessoal que tá começando nessa arte abençoada. Vamos lá. No espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar meu canto. Meu canto é composto de três pontos altos. Vamos lá. Três pontos altos. Ó, deixa eu focar bem. Duas correntinhas de espaço. Laço no mesmo espacinho. Três. Formando aqui, meu canto. Agora sim, esse aqui eu fiz completinho com todos vocês. E uma correntinha de espaço. Olha o meu canto. Vou fazer mais uma vez aqui com todos vocês. É bem fácil, ó. Essa dinâmica aqui, ó. Vou completar aqui, ó. Três. Vamos lá. Vou completar mais um canto. Três. Três. Duas correntinhas. Faço três. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Então, observem. Fiz aqui, ó. O primeiro. Não fiz por completo. Fiz o meu segundo. Fiz o meu terceiro. Vou fazer o meu quarto. E eu volto para finalizarmos mais esta carreira, tá? Completando aqui o nosso motivo. Logo volto. Então, voltando aqui com todos vocês para darmos continuidade a este belíssimo trabalho. Já tem aqui o primeiro cantinho. Tá incompleto. O segundo completo. O terceiro. E aqui o quarto. Ó. Ficou dessa forma. Meu leque é composto de três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E aqui, ó. Entre um leque e outro. Uma correntinha. Dez passos. Agora, eu trabalhei uma correntinha. Eu vou laçar. E agora, eu vou completar, ó. O meu canto. Meu primeiro canto, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Ó. Três pontos. Olha como fica bem certinho. Observem aqui, ó. Uma carreira, duas. Estou na segunda carreira aqui do meu trabalho. Agora, eu vou finalizar da mesma forma. Eu vou laçar. Eu conto. Uma, duas. Na terceira correntinha. Ó. Uma, duas. Na terceira. Eu introduzo. Ó. Ó. Ficando dessa forma. Agora, eu vou trabalhar aqui, tirando tudo de uma vez. Ó. Um meio ponto. Ó. Dessa forma. Olha como fica aqui no meio. E o acabamento, ó. Fica certinho. Subo três correntinha. Laço. No espacinho aqui que se formou, eu vou trabalhar mais dois pontos. Um. Dois. Uma correntinha. Ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, aqui, ó. No espacinho que eu tenho entre um leque e outro. Aqui, ó. De uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho. De três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Leque dentro de leque. Vamos lá. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Faço três. Leque dentro de leque. Um. Tô completando aqui meu leque. E agora, meu terceiro. Ó. Leque dentro de leque. Agora, aqui, ó. Entra um leque e outro da carreira de base. Aqui, nesse espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho. Meu bloquinho é composto de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, dez passos. E eu vou repetir aqui, ó. É bem fácil a didática. Leque dentro de leque. Um. Dois. Três. Duas correntinhas, dez passos. Faço, faço três. Leque dentro de leque. Vamos lá. Uma correntinha, dez passos. Observem que agora, eu estou trabalhando. Leque dentro de leque. E no espacinho de uma correntinha, eu trabalho meu bloquinho. Sempre intercalando aqui com uma correntinha. Tá? Então, vou concluir aqui toda esta carreira e logo volto para finalizarmos juntinhos. Voltando aqui com todos vocês, ó. Vamos finalizar aqui a terceira carreira, ó. Uma, duas. Estamos na terceira e vamos finalizar e completar aqui o meu canto, o meu leque. Tá? Observem aqui, ó. Que nesta carreira, ficamos com um bloquinho entre um leque e outro com um bloquinho de três pontos. Tá? Nas demais, vamos fazer dois bloquinhos, três, quatro. Sempre dessa forma, aumentando aqui os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nos quatro cantinhos, é leque dentro de leque. Então, ficou bem fácil essa didática. E aqui, ó, prestar muita atenção nessa finalização, porque os acabamentos são muito importantes nas nossas peças, valorizando ainda mais o nosso trabalho. Combinado? Então, vamos lá. Uma correntinha. Aqui eu vou completar o meu canto. Um ponto alto. Dois. Três. Ó, três pontos altos. Olha como fica bem certinho aqui, ó. Vamos completar a terceira carreira. Ó, eu laço. Eu não vou trabalhar aqui duas correntinhas e finalizar com baixíssimo. Ó, tem minha alcinha aqui que sai da agulha. Laço, eu conto. Uma, duas, eu vou na terceira correntinha e introduzo. Fico dessa forma aqui, ó. Tiro tudo de uma vez. Ó, fica no meio certinho aqui, ó. Observem, ó. Bem de pertinho, agora sim. Aqui, meus amores, ó. Tá no meio bem certinho. Eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas aqui, tá fazendo a vez de um ponto alto. Eu faço mais duas, totalizando três. Um, vamos lá. Dois. E uma correntinha. Ó, trabalhei aqui três pontos altos, tá? No final da carreira, eu completo aqui o meu leque. É sempre dessa forma, tá? Ó, e fica bem certinho, ó. Olha aqui, ó. Agora, vamos lá. Na carreira de base, eu estava somente com um bloquinho de três pontos. Observem que agora eu vou ficar com dois. No espacinho aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar três. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Laço, no espacinho aqui eu faço três. Um, dois, três. Uma correntinha. Ó, estávamos com um bloquinho de três, agora eu fiquei com dois. Na próxima carreira, três, quatro, e assim por diante, tá? Então, é bem fácil aqui, essa dinâmica. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, leque dentro de leque. Três pontos, vamos lá. Duas correntinhas, faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Observem aqui, ó. Já trabalhei uma, duas, três. Estou na quarta carreira. Ó, deixa eu fazer assim, que aí vocês visualizam bem. Estamos na quarta carreira. Uma, duas, três. Estou na quarta carreira. A finalização é sempre da mesma forma, tá? Então, eu vou trabalhar aqui oito carreiras. Trabalhando da mesma forma, com a mesma dinâmica de pontos. Leque dentro de leque. E aqui, ó, nos espacinhos de uma correntinha, eu vou aumentando aqui meus bloquinhos, ó. Na carreira aqui, ó, um bloquinho, dois, três, quatro. Sempre dessa forma, tá? Então, eu vou completar aqui oito carreiras. E logo volto com todos vocês, para darmos continuidade. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó, todo o meu square. Todo o meu motivo do meu tapete geométrico. Olha, que lindo fica aqui o meu motivo. Vamos contar bem certinho. Vamos lá, ó. Iniciamos aqui, ó. Uma. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras. E na última carreira, meus amores, eu fico, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos com três pontos, tá? Ó, aqui, onde já tá completinho, ó. Leque dentro de leque. Aqui, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos com três. Ó, tô mostrando bem certinho. Olha como ele fica retinho. Na mesma direção. Bem certinho. Aqui. Agora sim. Na última carreira, tá? Na oitava carreira, eu faço uma, duas correntinhas. Uma, duas na terceira. Finalizo com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio, tá? Finalizando aqui o meu motivo. Que eu já posso cortar. E faço o meu arremate como de costume. Com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. Tá feito o meu arremate. Agora, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Observem, ó. Já peguei aqui o verde. Esse tom aqui tá maravilhoso. É o cinquenta e dois, trinta e nove. Agora aqui, ó. Finalizamos aqui, ó. Eu vou começar aqui, tá? Então, vamos lá. Dessa forma, como eu sempre faço nos meus trabalhos, ó. Introduzo. Pode começar em qualquer cantinho, tá, meus amores? Em qualquer leque. Não vai interferir. Uma. Já aproveito pra esconder. Duas. Três. Três correntinhas aqui. Faz a vez de um ponto alto. Laço. Aproveito já pra escondendo aqui o fio, ó. Dois. Vamos lá. Três. Três pontos altos. Uma correntinha. Dez passo. No final, eu completo aqui o meu leque. Combinado, ó. Agora aqui, ó. Laço, ó. No espacinho aqui, ó. Observem. No espacinho de uma correntinha, eu vou introduzir e vou trabalhar um ponto alto. Aqui, eu já aproveito, ó. Pra esconder. Ó. Fechei aqui, ó. Um ponto alto. Agora, vai ter um detalhe bem lindo aqui no nosso tapete. Vamos lá. Ó. Um ponto alto. E agora, meus amores, igual trabalhamos no tapete dona, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Aqui, ó. Na carreira de base, ó. Ó. Nessa carreira aqui, não. Na anterior. Ó. Nessa carreira aqui, ó. Eu tenho essa aqui, a oitava, na sétima do meu motivo. Na sétima carreira, tá? Não na carreira aqui de base, que seria essa aqui. Na sétima. Ó. Eu vou dar uma, duas laçadas na agulha. Novamente, ó. Uma, duas laçadas. Eu tenho aqui, ó. Sempre no segundo ponto. Ó. Introduzo por completo. Ó. E vamos lá. Tiro duas. Tiro duas. Fechei. Ó. Olha que lindo que ficou aqui. Vou mostrar bem devagarinho mais uma vez. Então, vamos lá. Ó. Um ponto alto. Dou uma... Dou duas laçadas na agulha. Eu vou aqui na sétima carreira que eu trabalhei aqui, ó. No meu motivo. Ó. Aqui, ó. No segundo ponto. Duas laçadas aqui, ó. Introduzo por completo. Agora, vamos lá, ó. Dou essa puxadinha aqui. Tiro duas. Tiro duas. Fechei. Eu vou alongando aqui, ó. Olha que lindo. Laço. E aqui, ó. Um ponto alto. Observem que eu vou repetir a dinâmica, ó. Fiquei com três, ó. Um, dois, três. Só que eu vou trabalhar esse ponto alto duplo valorizando aqui a minha peça. Dando um destaque aqui no meu tapetinho geométrico. Vamos lá. Vou mostrar novamente, ó. Uma correntinha. Laço. No espacinho aqui, ó. Um ponto alto. Agora, dou uma. Dou duas laçadas na agulha. E vou aqui, ó. No segundo ponto, laçando por completo. Introduzo. Ó. Tiro duas. Dou uma alongada. Tiro duas. Dou uma alongada. Fechou. Ó. Olha que lindo. Laço e vou completar aqui, ó. Um ponto. Uma correntinha dá espaço. Vamos lá. Olha como já está ficando aqui, ó. Deixa eu só tirar esse excesso aqui, ó. Prontinho. Deixa eu mostrar aqui todos os detalhes. Olha que lindo aqui, ó. Pra vocês visualizarem, ó. Um, dois, três. Ó. Olha como fica aqui lindo. Olha. Então, vamos lá. Vou repetir novamente, ó. Eu dou uma. Eu dou duas laçadas na agulha. Quando eu for fazer esse ponto alto duplo, tá? Agora, vamos lá. No espacinho aqui, de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Agora, sim, eu vou repetir aqui o meu motivo. Então, vamos lá. Vou dar duas laçadas na agulha, ó. Fiz um ponto alto. Uma. Duas laçadas na agulha, ó. Uma. Duas. 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 Agora, aqui, ó. Novamente, ó. Eu venho aqui, ó. Laço por completo. Tiro duas alcinhas, alongo. Tiro duas, alongo. Fechei. Fechei. Um ponto alto duplo. Laço. E aqui no espacinho, repete mais um ponto. Ó, e eu fico com três aqui, ó. É sempre assim, meus amores, tá? Ó. Quando chegar aqui, ó. No canto, eu volto com todos vocês. Combinado? Logo volto. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Foi só repetição. Já vou mostrar novamente. Olha como fica lindo. Olha aqui a parte de trás, ó. Fica bem certinho. Meus amores, pra quem tem um ponto apertado, um pouquinho apertado, pode usar a agulha soft número 4. Agulha número 4, tá? Uma correntinha, ó. Fiz aqui os motivos, dando esse destaque aqui, ó. Agora, aqui, no espacinho de duas correntinhas. Eu vou trabalhar leque dentro de leque. Um. Vamos lá. Dois. Três. Duas correntinhas. Aqui, repete três. Completando assim o meu leque. Um. Dois. Três. Uma correntinha, ó. Fica certinho, ó. Bem retinho, tá? Então, é só cuidar a tensão do ponto. Fica muito certinho, ó. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Agora, eu vou repetir aqui os meus motivos. Dou uma. Dou duas laçadas na agulha. Eu vou aqui, ó. Na sétima carreira que eu trabalhei o meu motivo, o meu square. Aqui, ó. Vou envolver por completo. Vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Dou uma alongada. Fechou. Laço. Vou aqui no espacinho. Mais um ponto alto. Ó. Ó. Eu continuo trabalhando três, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Meu primeiro. Meu segundo. Meu terceiro. Eu continuei trabalhando três pontos. Só que esse aqui eu fiz um ponto alto duplo. Então, vamos lá. Uma correntinha. Aqui no espacinho, um ponto alto. Uma, duas laçadas na agulha. Ó. Um ponto alto. Uma laçada. Duas. Agora aqui, ó. Laçando por completo. Ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Dou uma alongada. Fechei. Laço. Um ponto alto. Uma correntinha. Ó. Vamos trabalhar assim, meus amores. Por toda a voltinha do nosso motivo. E aqui onde eu tenho leque, é leque dentro de leque. Então, vou concluir toda a minha dinâmica, tá? E logo volto com todos vocês para darmos continuidade. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui nossa carreira. Foi sempre dessa mesma forma, tá? Os motivos. E aqui leque dentro de leque. Agora aqui, vamos completar, ó. Uma correntinha. Faço aqui três. Meu leque. Vou completar o leque. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Finalizo aqui na terceira, ó. Eu conto uma, duas aqui na terceira. Ó. Finalizo com baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio. E vamos para a próxima carreira e a troca aqui de cor. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, tá? Com agulha de tapeçaria, vem escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinho. Tá feito o meu arremate. Agora aqui, vamos trabalhar com esse tom aqui maravilhoso, que fizemos o nosso joguinho de banheiro esperança. Tá sendo um sucesso e eu quero agradecer a todos vocês. Ó. Faço assim como de costume. Finalizamos aqui. Eu vou começar aqui, tá? Ó. Já vou aproveitar aqui, já vou escondendo. Uma, duas, três. Três correntinhas, faz a vez aqui de um ponto alto. Eu já aproveito pra esconder aqui meu fio e meu acabamento vai ficando perfeito. Três. Faço aqui uma correntinha de espaço. Três. Três. E uma correntinha de espaço, meus amores. Depois eu completo aqui o meu leque novamente, tá? Tirei aqui o excesso. Agora, vamos lá. Ó. Fiz uma correntinha, ó. Uma correntinha. Faço assim, ó. E o fiozinho, ó. Já fica bem escondidinho. Agora aqui, bem de pertinho. Vou trabalhar aqui, ó. No espacinho de uma correntinha. Na carreira de base. Um ponto alto. Dou uma, dou duas laçadas. Vou aqui, ó. Na última carreira do meu motivo. Ó. E vou laçar por completo. Ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. Fechei. Laço. E aqui, um ponto alto. Ó, eu vou repetir essa mesma dinâmica que trabalhamos aqui. Vamos lá. É bem fácil aqui. Fica maravilhoso esse motivo. Uma correntinha. Laço. No espacinho aqui, um ponto alto. Correto? Uma. Duas laçadas na agulha. Vou aqui, ó. Na última carreira que eu trabalhei em cru. Ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. Fechei. Laço, um ponto alto. Uma correntinha. Vou mostrar mais uma vez. No espacinho aqui, um ponto alto. Uma, duas laçadas. Vou aqui, meus amores, ó. No segundo ponto alto. É sempre no segundo. Pra ficar bem bonito aqui, ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas. Dou uma alongadinha. Fechei. Laço. Um ponto alto. Uma correntinha. É sempre dessa forma, meus amores. E aqui no canto, leque dentro de leque. Então, ó. Bem de pertinho aqui, ó. Olha que detalhe maravilhoso. Ó. Em todos os ângulos. Olha. Que detalhe maravilhoso. Fica aqui na minha peça. Vou trabalhar assim por toda a carreira, tá? Lembrando que aqui, ó. Leque dentro de leque. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto e mostro. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Ó. Aqui vai ser o meu leque dentro de leque. Eu completo depois pra finalizar a carreira. Um motivo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, meus amores, ó. Uma correntinha. E eu vou trabalhar leque dentro de leque. São três pontos. Duas correntinhas. E completo aqui, ó. Três. Leque dentro de leque. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E repete, ó. No espacinho, um ponto alto. Dou uma, dou duas laçadas. Vem aqui, ó. Introduzo, ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. Fechei. Laço, volto aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Repete por toda a carreira. E leque dentro de leque. Vou trabalhar assim. E logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a nossa carreira. Completei aqui, ó. Três pontos. Uma, duas correntinhas. Finalizo aqui na terceira. Com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar aqui o meu fio. Todos os arremates são feitos sempre da mesma forma. Agora aqui, ó. Fica assim, ó. Já pode fazer aqui o arremate como de costume. Agora, vamos lá. O arremate aqui é só vir escondendo por alguns pontos. Dividir em duas partes. Dá três nozinhas e tá feito o arremate. Ó, bem de pertinho aqui. Agora, vamos lá. Observem que eu vou colocar assim. Dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. No videozinho, ó. Certo? Vamos trabalhar dessa forma. Não assim. E assim, pra vocês entenderem aqui a minha dinâmica. Tem aqui, meus amores, ó. Meu leque. Vou contar um. Meu leque. Um espacinho. Dois, três, quatro. Já marco. Prontinho. Depois eu vou tirar aqui. Meu leque. Um, dois, três, quatro. Já marco. Bem fácil aqui, ó. Pra não ter dúvida. Novamente aqui, ó. Meu leque. Um, dois, três, quatro. Marquei. Meu leque. Um, dois, três, quatro. O espacinho. Marquei. Aqui, eu vou dar continuidade ao meu tapete geométrico. Vamos iniciar aqui. O que eu fizer desse ladinho, vocês vão repetir aqui. Combinado. Da mesma forma. Então, com o fio cru. Natural aqui. Vamos lá. Meu leque. Um espacinho. Dois, três, quatro. Aqui, eu vou iniciar. Assim, ó. Então, vamos lá. Meu leque. Um, dois, três. Aqui. Já vou prendendo aqui. E escondendo. Pro acabamento ficar perfeito. Uma. Duas. Três. Três correntinhas aqui. Faz a vez de um ponto alto. Laço. Faço. Mais um. Aproveito pra esconder. Faço o meu terceiro. Tô escondendo aqui o fio. Vamos lá. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu tenho um, dois, três. Uma correntinha. Laço. Aqui no espacinho, eu vou fazer meu bloquinho. Aproveito aqui pra esconder, ó. Um. Dois. Ó. Aqui acabou o fio. Ficou perfeitinho aqui, ó. Três. Ó. Uma correntinha. Faço meu grupinho. Com um. Dois. Três. Uma correntinha. Faço. Três. Um. Aqui é só repetir três pontos, tá? Em quatro espacinhos. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro. Agora, aqui, ó. Leque dentro de leque. Então, vamos lá. Duas correntinhas, ó. Três. Duas correntinhas. Laço completo aqui. Três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. É bem fácil, mas eu gosto de mostrar bem certinho todos os detalhes, tá? E agora, é só repetir o que fizemos aqui, ó. Um, grupinho, dois, três, quatro. Dessa forma. Então, vou concluir e logo eu volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Leque dentro de leque. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos voltar. É bem fácil. Então, o que estamos trabalhando aqui, vocês vão repetir aqui. Agora, aqui, ó. Finalizei, ó. Quatro grupinhos. Faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Três correntinhas, faz a vez um ponto alto. E uma correntinha, dá espaço. Vou virar aqui a minha base. E aqui, ó. Nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Uma correntinha, faço três. Um. Vamos lá. Dois. Três. Uma correntinha. É sempre assim. E leque dentro de leque. Quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei um, dois, três, quatro. Leque dentro de leque. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. E agora, aqui na terceira, eu trabalho um ponto alto. Ó. Fica dessa forma. Iniciamos e finalizamos. Agora, aqui eu vou subir três correntinhas. E vou virar aqui o meu tapetinho, a base. Três correntinhas aqui, já faz a vez um ponto alto. Faço mais dois, totalizando três. Ó. E uma correntinha, desfaço. Já trabalhei uma, duas, estou na terceira carreira. Vamos lá. Ó, três. E aqui no espacinho, faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Olha aqui, ó. Laço. E aqui, três. Ó. Vou trabalhar assim. E no finalzinho, eu retorno com todos vocês. Prontinho, já concluímos aqui, ó. Uma, duas. Vamos finalizar aqui a terceira carreira e vamos dar início à quarta. Tô mostrando tudo bem certinho. Aí, iniciamos. E vamos finalizar. Faço aqui uma correntinha. No espacinho aqui, eu trabalho. Um ponto. Dois. E aqui na terceira correntinha, eu faço o meu último. Ó. Ficando com três. Subo uma, duas, três, quatro. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. E uma correntinha, despaço. Vou virar novamente a minha base do meu tapetinho. Laço. E aqui no espacinho, eu faço três. Um. Dois. Ó. Três. Uma correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro. Fazer mais um pouquinho aqui. Faço três. E uma correntinha. Ó. Bem fácil aqui essa didática, mas eu gosto de mostrar, tá? Ó. Então, ó. Carreiras de ida e volta, de ida e volta. Já tenho uma, duas, três, quatro. Vou fazer um total de seis carreiras, tá? Seis carreiras. Já mostrei como eu finalizo aqui, ó. Como eu dou continuidade, né? De uma carreira para a outra. Ó. Estou na quarta. Vou completar seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, da mesma forma. Seis carreiras. Então, vou dar uma adiantada aqui na minha base e logo eu volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. A última fica assim, ó. Um espacinho e finaliza aqui com um espacinho, certo? Espacinho. Espacinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Espacinho, certinho. Vou virar aqui para o lado direito. Ó. Olha aqui, ó. Como tá ficando maravilhoso a base do meu tapetinho geométrico. Olha, todos os detalhes bem de pertinho. Agora, vamos lá. Ó, eu tenho o fio aqui, ó. Aqui, meus amores, ó. Vamos dar continuidade. Ó. Com o fio aqui, ó. Em verde. Esse tom aqui mais claro. Ó. Aqui, ó. Observe. Eu tenho meu leque. Um espacinho, dois, três, quatro. Aqui, ó. Agora, eu vou prender aqui. Daquela forma que eu faço, tá? Que aí, o acabamento já vai ficando perfeito. Ó. Uma correntinha. Duas. Três. Ó. Deixa eu mostrar bem certinho aqui sobre a mesa. Que aí, vocês vão entender perfeitamente. Três correntinhas aqui. Tá fazendo a vez de um ponto alto. Olha, bem certinho aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui, meus amores, ó. Eu tenho meu bloquinho fechadinho nesse bloquinho aberto. Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Já aproveito aqui pra esconder, ó. Dessa forma. Ó. Agora, eu vou dar uma, duas laçadas na agulha. Correto? E aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ó. Eu vou envolver por completo. Vamos lá. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. E agora, fechei. Dessa forma. Eu vou mostrar novamente. Vamos lá. Ó. Está dessa forma aqui o meu crochê, ó. Subi aqui as três correntinhas, ó. E trabalhei aqui um ponto alto. Eu já tô aproveitando pra esconder o fio. Ó. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Eu dou uma. Eu dou duas laçadas na agulha. Eu vou aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, eu vou envolver por completo aqui, ó. Eu vou tirar duas. Alongo. Tiro duas. Dou uma alongadinha. Já aproveito aqui pra esconder. Fechei. Um ponto alto duplo. Laço. E agora aqui, novamente, um ponto alto. Aproveito aqui pra esconder. Uma correntinha de espaço. Vamos lá. Ó. Olha aqui como fica essa junção. E que perfeição fica aqui, ó. Bem certinho. Ó. Pegou bem, ó. Vamos lá. Tenho meu bloquinho fechadinho aqui no espacinho. Um ponto alto. Aqui, aproveito pra esconder, ó. E vai acabar aqui o fio. Ó. Um ponto alto. Dá uma puxadinha assim. Agora, eu dou uma. Duas laçadas aqui na minha agulha. Observe. Eu vou aqui, ó. Envolvo esse ponto aqui, ó. Atravessado por completo. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Fechei. Laço. E aqui, ó. Um ponto alto. Ó. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Olha que detalhe maravilhoso. Está se formando aqui, ó. Bem certinho. Vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Observe. Aqui, ó. Um ponto alto. É sempre no espacinho. Agora, eu faço uma. Duas laçadas na agulha. E vou aqui, ó. Eu laço o ponto por completo. Eu faço assim pra facilitar, ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Dou uma alongadinha. Fechei. Laço. E aqui. Repete um ponto alto. Observem aqui, ó. Tô passando bem certinho toda a dinâmica. Já fiquei com três motivos aqui. Três motivos. Agora, eu faço. Uma. Duas. Três correntinhas. Correto? Ó. E volto aqui agora. Aqui, ó. Eu vou trabalhar, ó. Um ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Ó. Olha como fica. Agora, ó. Uma. Duas laçadas. Observe, meus amores. Aonde eu vou voltar aqui, ó. É bem importante agora. Ó. Três correntinhas. Um ponto alto. Uma. Duas laçadas. Agora, eu vou aqui, ó. Tá, ó. Eu vou aqui. Sempre no segundo, no meio, aqui, ó. Tiro. Alongo. Tiro. Alongo. Fechei. Olha aqui. Olha como fica maravilhoso. E aqui, ó. No espacinho. Um ponto alto. Uma correntinha. Ó. Aqui, eu faço o meu arremate. Olha que detalhe maravilhoso se formou aqui, ó. O meu cantinho. Vou fazer mais uma vez aqui com todos vocês. E quando chegar aqui, eu mostro novamente. Então, vamos lá. Ó. Aqui é bem fácil, ó. Observe, ó. Um ponto alto. Dou uma. Dou duas laçadas. Certo? Duas laçadas. Agora, eu venho aqui, ó. Igual estávamos trabalhando. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo um pouquinho. Fechei. Laço. Um ponto alto. Uma correntinha. Ó, o meu motivo. Aqui, eu sempre fico com três. Ó. Um ponto alto. Uma. Duas laçadas. Eu venho aqui, ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo um pouquinho. Fechei. Laço. Um ponto. Uma correntinha. É sempre dessa forma. E aqui, ó. Eu retorno com todos vocês. Vamos lá, então. Ficando assim, meus amores. Esse fiozinho aqui, eu já vou fazer o meu arremate. Logo, retorno. Prontinho, meus amores. Ó, trabalhei aqui dessa forma. Aqui ficou assim. Olha que perfeição fica aqui essa junção, tá? Eu vou mostrar mais uma vez aqui, aí não vai ficar dúvida. E depois, é só repetir do outro ladinho. O que fazemos aqui, é só repetir do outro ladinho. É um espelho. Então, vamos lá. Aqui, ó. Meu cantinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, aqui uma correntinha, eu vou trabalhar aqui o leque. Um, dois, três. Duas correntinhas. Faço três. Aqui é bem fácil. Mas eu gosto de mostrar, que aí não fica dúvidas, tá? Um, dois, três. Uma correntinha. Vou mostrar novamente aqui, ó. Um ponto alto. Dou uma, dou duas laçadas na agulha. Ó, eu vou aqui, ó. Laço por completo. Ó, tiro duas. Alongo. Tiro duas, dou uma alongadinha. Fechei. Laço. E aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Vamos lá, ó. Um ponto alto. Uma, duas laçadas na agulha. Ó, bem devagarinho. Eu vou aqui, ó. Ó. Tiro duas. Alongo. Tiro mais duas. Dou uma alongadinha. Fechei. E aqui, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha. Ó. Vamos trabalhar assim. E quando chegar aqui, eu volto. Prontinho, meus amores. Ó, vou fazer bem devagarinho aqui esse detalhe. Da mesma forma que eu fiz aqui. Pra não ficar dúvida. E depois, é só vocês repetirem essa dinâmica. Aqui. Combinado. Então, vamos lá. Leque dentro de leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui, uma correntinha. Aqui, ó. Nesse espacinho, ó. Um ponto alto. Eu dou uma... Eu dou duas laçadas na agulha. Certo? E eu venho aqui, ó. E vou envolver aqui, ó. Por completo. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. E fecho. Um ponto alto duplo. Laço. E aqui, ó. No mesmo espacinho. Um ponto alto. Ó. Ficou certinho. Agora, faço. Uma, duas, três correntinhas. Viro. Aqui nesse espacinho. Um ponto alto. Agora, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção. Eu dou uma... Eu dou duas laçadas. E eu vou aqui, ó. Pegar esse pontinho alto aqui, meus amores. Ó. Mas aqui por baixo, ó. Ó. Olha aqui onde eu tô colocando a agulha. Ó. Aqui, ó. E vou envolver por completo. Ó. Tiro duas. Tiro duas. Fechei. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Ele tá aqui, ó. E eu vou vir esse ponto aqui por completo. Vou mostrar mais uma vez. Eu vou desmanchar. E vamos lá. Ó. Dou uma. Dou duas laçadas. Eu vou aqui, ó. Ó. Pra facilitar, ó. Trabalhar um ponto alto duplo, ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. E fecho. Tá? Agora, laço aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. Olha aqui. Como fica aí esse pontinho, ó. Ele fica aqui, ó. Passando por cima. Da mesma forma que esse ladinho aqui, ó. Ó. Ficou da mesma forma. Agora aqui, ó. É só da continuidade. Ó. No espacinho, ponto alto. Uma. Duas laçadas. Eu envolvo o ponto por completo, ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. Fechei. Laço. No espacinho aqui. Um ponto alto. Uma correntinha. Vou fazer esse aqui. E logo volto para finalizarmos mais esta carreira. Ó. Ficando dessa forma. Deixa eu abrir aqui, ó. Agora, nesse espacinho, vamos repetir essa dinâmica. E eu já volto. Prontinho, meus amores. Fiz aqui. Olha como já está ficando. Já deu uma adiantada aqui, ó. Fiz esse ladinho, ó. Repeti a mesma dinâmica, tá? Ficou bem fácil. Ó. Agora eu vou mostrar aqui como finalizamos. Ó. Fiz aqui o motivo. Agora eu faço. Uma. Duas correntinhas. Aqui, meus amores, ó. Tem o meu bloquinho. Aqui, ó. Tem o meu motivo. Aqui, ó. Na alcinha, onde eu tenho uma correntinha. Um baixíssimo. Duas correntinhas. Um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. Eu já posso cortar o fio. Ó. Prontinho aqui. Como eu faço aqui meu arremate? Eu venho escondendo aqui, ó. Entre as correntinhas. Essas duas correntinhas. Até o meio aqui. Desse motivo. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. E assim fica feito o meu arremate. Agora, vamos lá. Dar continuidade, ó. Aqui eu finalizo, tá? Já finalizamos. Só fazer o arremate. Agora, aqui, ó. Ó. Nesse espacinho aqui, ó. Bem aqui de pertinho. Ó. Eu vou prender aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Uma correntinha. Só pra prender aqui, ó. Vou laçar. E eu vou aqui, ó. Ó. Nesse aqui que trabalhamos agora. Nesse espacinho aqui, ó. Aqui eu trabalho, ó. Um ponto alto. E já aproveito aqui, ó. Pra esconder, ó. Agora, eu faço uma. Duas laçadas na agulha. E vou aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. E agora, aproveito pra esconder aqui, ó. Fechei. Tá, ó. E aqui, um ponto alto. E já aproveito aqui pra esconder. Ó. Ficou dessa forma. Eu vou mostrar mais uma vez, pra não ficar dúvidas. Ó. Prendi aqui. Correto, ó. Prendi aqui com a correntinha. Nesse espacinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá focando bem. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Agora sim, ó. Vamos lá. Bem de pertinho. Todos os detalhes. Prendi. Laço. Nesse espacinho aqui que trabalhamos, ó. Um ponto alto. E já aproveito aqui pra esconder. Um ponto alto. Eu dou uma. Eu dou duas laçadas. Eu vou aqui, ó. Envolvo por completo. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Dou uma alongada. E já aproveito aqui pra esconder o fio. Ó. E aqui, ó. No mesmo espacinho. Um ponto alto. Aproveito pra esconder. Uma correntinha. Ó. Agora, ó. Vamos repetir aqui, ó. Um ponto alto. Ó. Uma. Duas laçadas. Eu vou aqui no ponto, ó. Nesse ponto atravessado. E eu vou por completo. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. Fecho. Volto aqui. Um ponto alto. É sempre assim, meus amores, ó. E eu fico sempre com três. Agora, já posso afastar aqui um pouquinho pra não embaçar. Eu corto aqui esse excesso, tá? Ó. Prontinho. Vou trabalhar aqui mais esse motivo, ó. E aqui, leque dentro de leque. Então, é bem fácil, ó. Vou mostrar só aqui, ó. Uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Uma. Duas laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó. Envolvo aqui, ó. Meu ponto alto por completo. Ó. Tiro duas, alongo. Tiro duas, alongo. Fecho. Laço. E aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Olha que junção maravilhosa fica aqui, ó. Bem certinho. Aqui é só trabalhar leque dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Ó. Vamos lá. Fiz aqui toda a dinâmica, tá? Ó. Leque dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Olha aqui, ó. Que trabalho maravilhoso que ficou aqui. Que junção perfeita, ó. Tá? Todos os detalhes. Aqui é só repetir. Um ponto alto. Aqui nesse segundo, ó. Meu ponto alto duplo, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos trabalhar aqui. Leque dentro de leque. Então, vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu já dei uma adiantada boa. Deixa eu mostrar, ó. Vou mostrar bem certinho todos os detalhes. Para não ficar dúvidas, tá? Olha aqui, ó. Leque dentro de leque. Aqui dessa forma. Deixa eu mostrar. Que aí não vai ficar dúvida. E aqui, ó. E finalizo. Já vou mostrar como eu faço. Aqui da mesma forma, ó. Fizemos aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Bem de pertinho. Que aí fica mais fácil, ó. Aqui. E agora, aqui. Vamos trabalhar juntinhos, ó. Aqui desse ladinho vai ser assim, ó. Só pra não ficar dúvida. Um ponto alto. Duas laçadas. Vem aqui, ó. Ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. Fecho. Laço. Um ponto. Uma correntinha. Ó. Vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Ponto alto. Duas laçadas. Aqui, ó. Tiro duas. Alongo. Tiro duas. Alongo. Fecho. Laço. E aqui. Um ponto alto. Uma correntinha, ó. Sempre fico com três, tá? Agora aqui. É só trabalhar leque dentro de leque. É um. Fazer essa finalização aqui com todos vocês. Aí não vai ficar dúvidas, tá? Podemos dar continuidade aqui ao nosso tapete geométrico. Tá maravilhoso esse modelo. Vocês vão se encantar por mais esse trabalho. Ó. Leque dentro de leque. Aqui, ó. Respeitei aqui o leque, tá? Ó. Fiz um leque aqui, ó. Agora aqui. Na verdade, aqui. Era um motivo, né? Ficou parecendo um lequezinho. Três. Três. Três correntinhas, três. Ó. Uma carreira de base. E aqui eu fiz o leque. Ó. Bem assim, ó. E agora aqui. Eu gosto de mostrar bem certinho todos os detalhes, ó. Um ponto alto. Duas laçadas, ó. Vou aqui, ó. Tiro, alongo. Tiro, alongo, fecho. Um ponto alto. Uma correntinha, ó. Olha aqui como está ficando, ó. Aqui da mesma forma. Um ponto alto. Ó. Vem aqui, ó. Laço por completo, ó. Um ponto alto duplo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Laço por completo. Tiro, alongo. Tiro, alongo, fechei. Um ponto alto. Uma correntinha, ó. Deixa eu mostrar, ó. Agora aqui, ó. Um ponto alto. Vou dar duas laçadas. Eu vou aqui, ó. Tiro, alongo. Tiro, alongo. Fecho. Aqui, um ponto alto. Olha que amor que fica aqui, ó. Que junção perfeita aqui, ó. Eu gosto de mostrar bem certinho. O vídeo fica um pouquinho longo, mas... Não tem como vocês errarem, ó. E aqui, ó. Meus amores, ó. Não faço nem correntinha de espaço. Um baixíssimo. Uma correntinha. E eu já posso cortar o fio. E agora, eu vou mostrar todos os detalhes. Assim que eu finalizo. Um baixíssimo. E já faço aqui a correntinha. Ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Um baixíssimo e uma correntinha. Aqui, eu faço o meu arremate. Aí, eu já volto para dar mais continuidade. Mas, deixa eu mostrar aqui a peça. Olha, que base maravilhosa. Deixa eu afastar aqui isso. Olha. Fiz toda a dinâmica com todos vocês. Dessa forma, não vai ficar dúvidas, tá? Olha aqui, ó. Ficando dessa forma. Fica bem certinho, ó. Aqui, o leque. Um, dois, três. O leque, ó. Um, dois, três. Tá? Fica bem certinho. O leque. Um, dois, três. Ó. O leque. Um, dois, três. Fica bem certinho, ó. Leque. Um, dois, três. Então, eu tô mostrando bem certinho todos os detalhes. Agora, eu vou fazer aqui meu arremate e eu já volto. Então, meus amores, vamos lá da continuidade. Agora, vamos trabalhar aqui, aqui e aqui. Depois, é só vocês repetirem que estamos trabalhando desse ladinho. Vocês vão fazer desse, correto? É só um espelho. Então, vamos lá. Aqui é bem fácil, ó. Com o fio cru, já aproveita aqui pra esconder, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho. Isso. Ó. Aqui eu vou prender. Faço aqui, ó. Uma. Uma. Duas. Três correntinhas. Ó. Três correntinhas. Tá fazendo a vez aqui. De um ponto alto. Eu preciso de três. Tenho um. Dois. Já aproveito aqui pra esconder o fio. E o meu terceiro. Ó. Dessa forma. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Já tenho um, dois, três. Três pontos. Aqui eu já tiro esse excesso. Já pra facilitar aqui. Três pontos altos. Um bloquinho. Faço aqui uma correntinha. Repete aqui no espacinho. Três. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Repete três. Vamos lá. É bem fácil aqui. Mas eu vou mostrar bem certinho. Não vou ter corte no vídeo. Uma correntinha. Faço três. Vou ficar com quatro. Prontinho. Ó. Observem aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Agora eu vou subir, ó. Descemos. Agora eu vou subir. Não faço correntinha de espaço. Tá? Eu não faço. Eu só vou laçar. E vou repetir. Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Novamente aqui, ó. Um. Já vou mostrar. Pra vocês verem certinho. Dois. Três. Ó. Olha que perfeição aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. Agora, um, dois. Vamos lá. Uma correntinha. Uma correntinha. Três. Uma correntinha. Faço três. Um. Dois. Três. Olha aqui, ó. Que perfeição que ficou aqui. Quatro, quatro. Vem certinho aí. Eu tô deixando focar bem. Agora, vamos voltar. E sempre diminuindo um grupinho. Tá? Sempre diminuindo aqui um bloquinho. Com três. Estávamos trabalhando quatro. Agora, três. Dois. Até ficar somente com um. Mas eu vou mostrar. Fazer com todos vocês. Então, aqui, três correntinhas. Ó. Já vou virar aqui, ó. A minha base. Ó. Dessa forma. E vamos voltar. Nesse espacinho aqui, eu faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Já tenho um. Eu preciso de três. Um. Um ponto alto. Dois. Agora, assim, o meu terceiro. Uma correntinha, ó. Como está ficando. Agora, aqui, faço três. Um. Vamos lá. Dois. Três. Deixa eu colocar sobre a mesa. Pra vocês entenderem, ó. Um espacinho. Um, dois, três. Não faço correntinha, tá? Nessa transição aqui, não tem correntinha. Três. Agora, eu vou laçar, ó. E automaticamente, eu vou aqui. Um. Dois. Três. Três. Uma correntinha. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Deixa eu mostrar como está ficando. Um espacinho. Um, dois, três. Um, dois. Ó. Estou aqui do lado avesso. Logo, vamos para o lado direito. Aqui, ó. Três. Um. Dois. Três. Ó. Não faço correntinha de espaço. Não faço. Laço e aqui, ó. Na terceira correntinha, introduzo e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Vou subir três, ó. Uma. Duas. Três. Três correntinhas. Novamente, eu vou virar aqui. Tá? Vou virar aqui minha base. Para o lado direito. Eu estou mostrando bem certinho, tá? E vou voltar. Agora, eu vou ficar com dois grupinhos. Laço. E aqui. Vou trabalhar um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Tá dando pra focar bem. Aqui eu vou fazer mais três. Ó. Um. Dois. Três. Deixa eu mostrar. Ó. Agora, não faço correntinha de espaço. Tá? Não faço correntinha de espaço. Ó. Essa junção aqui fica perfeita. Laço e vou aqui. Introduzo e faço três. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Faço três. Ó. Um. Dois. Três. Ó. Já vou mostrar. Um espacinho. Um, dois. Um, dois. E aqui, ó. Vou mostrar como eu finalizo. Então, vamos lá. Laço. E aqui, ó. Na terceira correntinha. Introduzo e faço um ponto alto. Finalizei, ó. Agora, aqui, eu vou subir. Ó. Na terceira correntinha, eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dessa forma. E vou voltar. Vou virar novamente a peça aqui para o avesso. Tô mostrando, então, não estou fazendo corte no vídeo, tá? Pra facilitar, ó. E aqui, ó. Três. Agora, eu fico só com um grupinho. Ó. Três. Não faço correntinha. Essa junção é feita dessa forma. Vou aqui nesse espacinho. Trabalho três. Um. Dois. Três. Laço. Na terceira correntinha. Um ponto alto. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É bem de pertinho. Observe. Estávamos com quatro. Um, dois, três, quatro. Depois, um, dois, três. Depois, um, dois. E agora, um. Faço aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Viro novamente aqui para o lado direito a minha base. Tá? Eu sempre faço assim. E agora, ó. Eu vou aqui nessa terceira correntinha, ó. Tem meu bloquinho aqui na terceira correntinha. Finalizo aqui como um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso aqui cortar o meu fio. E fica dessa forma aqui. Ó. Prontinho. Olha que perfeição. Tá? Fica dessa forma aqui, bem certinho. Todos os detalhes. Agora, vamos lá. Para iniciar aqui o próximo. Vou mostrar, ó. Eu já vou completar aqui, ó. O meu leque. O acabamento já vai ficando perfeito. Novamente, ó. Vou prender aqui. Da mesma forma, ó. Eu tenho um, dois. Eu vou aqui no terceiro. No terceiro ponto alto. Pego o fio aqui, ó. Vamos lá. Faço uma. Duas correntinhas. Laço. E aqui, ó. Vou trabalhar três. Um. Aproveito para esconder. Dois. E agora, assim, o meu terceiro. Duas correntinhas. Três pontos altos. Ó, dou uma puxadinha aqui. Já posso cortar esse excesso. Prontinho. Completei aqui meu leque. Ó. Duas correntinhas. Três pontos altos, ó. Completei aqui o leque. E agora, vamos lá. Uma correntinha. Aqui eu faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha, ó. Aqui, ó. Vou contar como um grupinho. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Eu vou repetir o que já trabalhamos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Faço três. Um. Deixa eu ver se tá focando bem. Um. Dois. Três. Ó. Olha aqui, ó. Que perfeição. Agora, observem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. É bem fácil. Só prestar bastante atenção. Ó. Quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Um. Um, dois, três, quatro. Não faço correntinha. Vem aqui, ó. Ó. Observem. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou trabalhar. Um. Dois. Três. Ó. Uma correntinha. Olha que perfeição fica aqui essa junção. Agora, eu vou ficar com quatro. Já tenho um. Deixa eu mostrar. Eu vou fazer com todas vocês. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Um. Deixa eu ver se tá focando bem. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Faço três. Um. Dois. Três. Deixa eu mostrar. Quatro. Novamente. Um, dois, três, quatro. Então, ó. Fica bem certinho. Eu tô mostrando todos os detalhes. Agora, observem que eu estou repetindo aqui esse processo. Então, ó. Faço aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vira a minha base. Tá? É sempre dessa forma. Estávamos com quatro. Agora, vamos ficar com três. Ó. Aqui nesse espacinho. Faço três. Um. Dois. Vamos lá. Três. Uma correntinha. Laço. E aqui? Três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Falta somente um grupinho. Ó. Um. Dois. Três. Não faço correntinha agora. Um espacinho. Um, dois, três. E agora, automaticamente, ó. Eu laço. Não tem correntinha. Eu vou aqui. Certo? Ó. Agora, ó. Eu laço e eu vou aqui. Mostrei bem certinho todo o passo a passo, pessoal, que tá iniciando nessa arte abençoada. Três. Olha aqui. Vou fazendo e mostrando. Não faço correntinha, não faço nessa junção. Já tenho um. Ó. Aqui o meu segundo grupinho. Falta só um. Uma correntinha. E aqui, ó. Meu terceiro. Laço. Ó. Um, dois, três. Agora, aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto aqui, nessa correntinha, ó. Tenho um, dois, três aqui na correntinha. Eu introduzo e faço um ponto alto. Dessa forma. Subo três. Uma, duas, três. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Dessa forma. Subo três. Novamente, eu vou virar aqui. A minha base. Para o lado direito. Vou mostrar aqui, novamente. Para todos vocês, ó. Não estou fazendo corte no vídeo. Aqui, eu faço um, dois, três. Uma correntinha. Um. Vamos lá. Dois. Três. Ó. Agora, automaticamente, ó. Um, dois, eu venho aqui. E não faço correntinha. Vem aqui. Dois. Três. Uma correntinha, ó. Olha que perfeição fica aqui. Vou trabalhar assim. Quando tiver somente com um, eu retorno para finalizarmos juntos e darmos continuidade aqui. Combinado? Logo eu volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui, ó. Da mesma forma. Um grupinho, um grupinho. Ó. Finaliza aqui. Três correntinhas aqui na terceira correntinha. Faço aqui, ó. Um baixíssimo. Uma correntinha. E eu já posso aqui cortar o meu fio, tá? Fica dessa forma aqui, bem certinho essa parte. Agora, assim. Agora, assim. Agora, eu vou mostrar aqui, ó. Observem. Já fizemos aqui, ó. Vocês vão repetir esse passo. Aqui. Aqui e aqui. Correto? Aqui e aqui. Ó. Olha como fica certinho, ó. E agora, eu vou mostrar como eu faço aqui, tá? Ó. Novamente, ó. Aqui, ó. No ponto alto, ó. Eu vou introduzir. Vou completar aqui o leque. Então, aqui eu faço. Eu já aproveito aqui pra esconder. Ó. Uma. Duas. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Já aproveito pra esconder. Um. Vamos lá. Dois. Três. E uma correntinha, ó. Completei aqui meu leque. Tá? Já vou tirar aqui, ó. Esse pouquinho aqui. Eu tiro esse excesso. Pronto. Três. Uma correntinha. Já completei aqui o leque. Deixa eu mostrar aqui. Que aí vocês vão entendendo a dinâmica, ó. Agora, vamos lá. Aqui eu vou fazer os bloquinhos, tá? Três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Vamos lá. Um. Dois. Três. Ó. Uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que aí. Não vai ficando dúvida, ó. Só tem aqui um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. Prontinho. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Completei aqui o leque. Um. Dois. Três. Ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Aqui é bem fácil, mas eu gosto de mostrar aqui, aí não fica dúvida, tá? Aqui eu vou ficar, ó. Com meus grupinhos. É a mesma didática do tapetinho Luísa, mas vai ter uma diferença, tá? Exatamente aqui nesse motivo. Ó. Estou fazendo um pouquinho rápido, só pra não precisar cortar o vídeo. Ó. Três. Uma correntinha. Faço três. Só pra vocês verem exatamente aqui como eu faço. Deixa eu desmanchar aqui um pouquinho. Uma correntinha. Faço três. Ó. Uma correntinha. Já tenho. Só pra vocês saberem certinho a quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Deixa eu só olhar aqui pra câmera pra ver se tá focando bem. Uma correntinha e meu último. Dez. Um. Dois. Três. Ó. Bem certinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Tá dessa forma aqui meu tapetinho. Ó. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Tá, ó. Esse processo aqui eu vou repetir aqui. Tá, ó. Aqui. E aqui. Combinado? Então, vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Eu vou virar a minha base para o lado avesso da peça. Tá? Pra trabalhar aqui, ó. E agora, ó. Aqui, ó. Nesse espacinho de uma correntinha eu faço três. Vamos lá. Uma correntinha, faço três. Carreiras de ida e volta. Aí eu tô diminuindo um grupinho. Sempre diminuindo um. Ó. Um, dois, três. Uma correntinha. Vamos lá. Um, dois, três. Uma correntinha, faço três. Vou mostrar novamente. Ó. Uma correntinha, faço três. Tá ficando bem fácil. Eu não estou fazendo o corte aqui no vídeo. Ó. Que aí vocês vão saber exatamente como vai ficar. E não fica dúvidas. Ó. Faço três. Aqui os bloquinhos, tá? Por isso que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido pra mostrar aqui. A junção, as emendas, tá? Ó. Agora aqui, ó. Agora eu vou mostrar para todos vocês aqui pra iniciar a próxima carreira. Ó. Já tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu sempre vou diminuindo um. Dez, nove, oito, sete. Tá? Ó. Meu bloquinho, não faço correntinha. Agora aqui, ó. Ó. Na correntinha. Um ponto alto. Subo três. Ó. Vou virar aqui. Para o lado direito. No meu tapetinho. Ó. Olha como tá ficando maravilhoso. E agora, eu vou ficar com oito. Ó. Um ponto. Dois. Três. Uma correntinha. Laço. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Agora eu vou ficar com oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, um ponto alto. Tá? Então, vou completar aqui, até chegar aqui, meus amores, e eu já volto. Prontinho, meus amores. Fiquei com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não faço correntinha de espaço. Aqui na terceira, introduzo, faço um ponto alto. Subo três. Ó. Vou virar aqui minha base. Agora, sempre diminuindo um, vou ficar com sete. Estávamos com oito, agora eu vou passar a ter sete. Vamos lá. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Essa parte. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Três. Uma correntinha. Aqui eu faço três. É bem fácil, agora, didática. Tá? É só diminuindo um grupinho. Ó. Uma correntinha. Faço três. Nesta carreira aqui, vamos ficar com sete. Ó. Sempre diminuindo um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima. Seis, cinco, quatro, três. Quando tiver três grupinhos, eu retorno, tá? Vamos ficar com três grupinhos na última carreira. Então, vou dar continuidade e logo volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá, ó. Como expliquei no vídeo anterior. Somente três grupinhos, ó. Três correntinhas. Um. Uma correntinha, meu segundo. Uma correntinha, meu terceiro. Um, dois, três. Três grupinhos, tá? Agora aqui, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Aqui, ó. Na terceira. Um baixíssimo. Uma correntinha. Eu já posso cortar o fio. Fica dessa forma aqui, ó. Tá? Diferente do nosso tapetinho Luísa, ó. Fico com três grupinhos, ó. Deixa focar bem aqui, ó. Três grupinhos, tá? E eu fico aqui do lado avesso, ó. Agora, eu vou virar aqui a peça. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Toda dinâmica. Não cortei aqui, ó. Na verdade, cortei. Só não fiz o arremate. Pra vocês entenderem, ó. Está dessa forma aqui, ó. Trabalhamos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Deixa eu afastar. E esse aqui. Agora, eu vou mostrar novamente. Como vocês vão fazer essa junção aqui. Que é bem fácil. É da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Só vou mostrar aqui. Eu já volto com a minha base concluída. Ó. É sempre aqui no ponto alto. Ó. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Então, vamos lá. Uma. Duas. Duas correntinhas. Que eu vou completar o leque. Um ponto alto. Aproveita aqui pra esconder. O meu segundo. Tô escondendo aqui. O meu terceiro. E uma correntinha, ó. Duas correntinhas. Três pontos. E já aproveitei aqui pra esconder o fio. E meu acabamento fica perfeito. Tiro esse excesso, ó. Prontinho. Dou uma puxadinha aqui, ó. Agora, eu vou repetir, meus amores. Essa mesma didática. Lembrando que eu fico com um, dois, três. Aqui é só trabalhar. Uma correntinha. Faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Faço três. Lembrando que sempre eu diminuo um bloquinho, tá? Um, dois, três, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Finalizo. Dessa mesma forma aqui. Então, vou completar aqui, tá? Toda a minha dinâmica. Eu já passei bem certinho. Mostrei novamente aqui a junção. Então, é sempre assim. Se tiver alguma diferença, eu volto e mostro para todos vocês. Combinado? Então, vou concluir aqui. E logo eu volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá, ó. Vamos finalizar aqui, ó. Último motivo, ó. Um, dois, três. Três grupinhos, tá? Agora aqui, ó. Eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio, tá? Os arremates, meus amores, eu deixo para fazer depois. Porque vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos altos. Isso aí fica mais fácil aqui para fazer o acabamento, ó. Finalizo dessa forma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, estava do lado avesso. Finalizei. Agora, vou para o meu direito. Olha. Bem aqui de pertinho, ó. Eu fico com um, dois, três. Um espacinho, um espacinho, tá? Ó. Iniciamos, ó. Observem, ó. Ó. Aqui, ó. Fiquei com dez, ó. Só para vocês entenderem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui um ponto alto, ó. Subo três. Fui diminuindo um grupinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Tá? Fui diminuindo sempre um grupinho. E fica aqui dessa forma. Três correntinhas. Finalizei aqui. Bem certinho. Olha a peça. Tô mostrando bem certinho. Todos os detalhes, ó. Aqui da mesma forma. Um, dois, três. Dois espacinhos. Mostrar aqui todos os detalhes, ó. Agora sim, ó. Vocês vão conseguir ver bem, ó. Aqui, ó. Agora aqui, vamos lá. Tô mostrando bem certinho. Todos os detalhes, ó. Olha aqui, ó. Aqui da mesma forma, ó. Um, dois, três. Dois espacinhos. Um, dois, três, ó. Dois espacinhos. Então, fica bem certinho aqui, ó. O meu detalhe, tá? Todos os detalhes aqui, ó. Pra vocês conferirem bem de pertinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. O meu primeiro vídeo, tá? Fica bem, caimento maravilhoso. Vai ficando por aqui. Deixa aqui esses fios pra fazer o arremate depois. Porque eu vou trabalhar aqui uma carreira de ponto alto, tá? De pontos altos. Vai ficar, então, perfeito o meu acabamento. E fica aqui, ó. Dessa forma. Mostrei aqui, ó. Então, ficou bem certinho, tá? Volta, então, no segundo vídeo. Dando continuidade, tá? Este maravilhoso trabalho. Olha aqui, ó. Todos os detalhes. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.